Música Virou maquiadora, foi? Olha isso, gente! Olha só, biscoito, passar bem hoje, hein? Música Adorei a cor! Vamos lá ver a fibrina? Vamos! Vamos transformar em personagem? Melhorou! Vamos lá! Ó, e hoje eu vou ser vendedora de pano de prato. Vamos lá ver quem usa energia positiva? Bora! Uhul! Música Aêêêê! Obrigada! Música Muito obrigada, viu? Vamos repor essa energia que você gastou me empurrando. Ó, um saco de biscoito de presente. Tem muita gente pessimista, gerando uma energia negativa. Gente, que tal gerar uma energia positiva, hein? Biscoito, energia positiva para o Brasil! Biscoito! Uh!